Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar A Lama é só para o Recife Quando começou nosso caso de amor Teve muita promessa, o destino cruel nos separou Mas estou aqui te pedindo pra ficar Quando a gente ama se perdoe, eu te peço pra me perdoar Sempre te amei, pois sei que você me ama Volta, vem correndo, pois o coração aguado por te chamar Se você quiser, volte por favor Vamos continuar a nossa linda história de amor Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Quando começou nosso caso de amor Teve muita promessa, o destino cruel nos separou Teve muita promessa e o destino cruel nos separou Vamos continuar a nossa linda história de amor Eu quero que eu te prometo, que nunca vou te deixar Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar Me prometa que eu te prometo, que nunca vou te deixar Viveremos juntos até a morte nos separar E a galera não confiará E a galera não confiará